A primeira edição do SPTV deste sábado, 25, virou assunto nas redes sociais após o climão bem-humorado entre o apresentador Roberto Kowalik e o jornalista Tiago Schauer. Tiago Schauer entrou no estúdio para falar sobre a previsão do tempo para a capital paulista e a grande São Paulo para o fim de semana, mas o que chamou atenção foi o fato de ele confundir o nome do apresentador três vezes durante a transmissão ao vivo, chamando Kowalik de Tramontina.